Fala meus amigos! Olá para vocês! Olha aqui novamente, estou com minha assistente de palco. Ai meu Deus! Como é a agonia? Fala meu Deus! Fala meu Deus! Gente, hoje eu vim gravar a resenha. Eu amo resenhar esses perfumes assim. Eu gosto. Aqui é o manual dos perfumes, então eu gosto de resenhar assim, perfumes que custam 5 reais, 10 reais. Como perfumes que custam 2 mil reais. Eu gosto de falar de perfumes masculinos, unisex, femininos, nacionais importados. Aqui a gente fala de tudo. O importante é falar de perfumes. E hoje a resenha é desse clássico da família brasileira, o Seiva de Alfazema, que é um perfume classificado como unisex. E ele, galera, é um perfume, eu diria, aromático. Foi lançado aí por volta de 1943 e já fez muita história aqui no Brasil. Então, meus amigos, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixa aquele like. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se. E já clica no sininho para receber as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba de onde itogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanha as minhas loucuradas. E de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá. Eu vou sortear uma seiva de aquazinha. Ninguém. Ninguém vai querer participar do meu sorteio, porque é um perfume baratinho, gente. Esse perfume vocês encontram aí no supermercado, farmácia, qualquer lugar. Lendas. É. Cercos e molhados. Sim. E ele custa entre 10 a 15 reais, depende de onde você vai. Gente, eu me lembro muito dessa colônia, né? Eu falo perfume, gente, porque é o produto em si, mas a classificação dele é uma delcolônia. Ele mudou um bocado o cheiro. Não é mais aquela mesma coisa. Não, antigamente ele era bem mais forte. Eu me lembro banheiro. Eu te lembro banheiro. Eu me lembro, gente. Sério. Sério, eu me lembro que minha mãe comprava. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando nada de deboche. Vou deixar bem claro para vocês. Eu amo, meu povo. Aqui a gente está contando experiência. Eu me lembro que quando eu era criança, eu era muito piolento. Um fato. Quem nunca? Gente, eu não sei porquê. Parece que os piolhos gostavam do meu sangue. Eu era muito piolento. Aí toda vez que eu estava com piolho, minha mãe comprava, não sei, vai de afazema. Eu lembro disso até hoje. Grava nos piolhos. Minha mãe pegava, abria esse perfume aqui, ó, que é assim, né? Aí ela vinha na minha cabeça e jogava. Mas ela jogava no meu cabelo. Assim, ó. Era tudo. Gente, ela despejava mais ou menos meio frasco. Meu olho, parece que esbugalhava. Tanto álcool. Eu ficava tonto, sério. Assim, esbugalhava porque esse perfume era bem mais forte. Era assim. Aí ela vinha com a toalha, enrolava na minha cabeça e deixava mais ou menos umas meia hora, quarenta minutos. Depois que a seiva secava no cabelo, minha mãe arrancava. O pano. E passava pente fina, mas caía tanto piolho, morto. Você vê como é que o perfume é bom, gente. Mas caía e até as lentes matavam. Olha só. Sério, gente. Eu não estou fazendo deboche. Era isso. Eu já usei muita seiva de alfazema na cabeça. A seiva não traumatizou. Eu e minha irmã, gente. Mas era assim. Eu estava com piolho, minha mãe chegava com esse perfume aqui. E eu conheço pessoas que têm uma história um pouco diferente com eles. Essa é a minha experiência com seiva de alfazema. Eu já conheço pessoas que gostavam de tomar um banhozinho quentinho antes de dormir e passar esse perfume para dormir. Diz que dá uma tranquilidade. É, que é a calma, a tranquilidade. Quando minha mãe jogava na minha cabeça, eu não sentia calma. Gente, 118ml. Minha mãe jogava aí 50ml pelo menos na minha cabeça. Gente, eu não sabia dessa história que isso matava piolho. Sim, matava piolho. Se alguém já matou piolho aí usando isso, deixa nos comentários. Sério. Gente, é novidade para mim. Sim, era desse jeito mesmo. E eu vou falar para vocês, galera. Esse perfume na minha pele, pelo menos hoje, né? Porque eu nunca tinha usado ele na minha pele. Como assim? Gente, eu tinha alergia na época. Eu ficava com bronquite. Minha mãe jogava essa na minha cabeça e já enrolava lá. Eu ficava assim. O olho assim para fora. Tudo vermelho. Misericórdia. Alergia assim. Cadê loratadinha? Faz nebulização. Era assim. Mato piolho é a pessoa, Ju. É, era assim mesmo. Então assim, esse perfume na minha pele, hoje, ele dura em torno de umas 3, 4 horas. É um perfume que, sério, hoje para mim ele é bem inofensivo. Você passa aqui. Ele é assim. Gente, quando eu encontrei ele no supermercado, eu falei. Olha o meu querido. Ele é gostoso. E você pode também fazer assim. Também tem gente que faz assim. Joga. Meu Deus. Meu Deus. Caiu tudo. Passa na cabeça que se tiver pior de amargo. Deixa eu passar na cabeça logo. Bem em clima aqui. Igual a minha mãe fala. Ô mãe, esse aqui é em sua homenagem. Mãe, esse aqui é em sua homenagem. Não tem ela perguntar a sua mãe. Será que mata dengue? É repelente. Pode ser. Fala isso não, que quem gosta vai... Não, gente. Eu não estou debochando. Não estou debochando. Esse perfume aqui faz. Eu estou usando aqui mesmo, sério. Não, ele me lembra banheiro. Não, não. Nada contra. Gente, ele tem um cheiro assim. Deve ser pra lupinho. Ele tem um cheiro daquela lavanda bem aromático. Parece um cheiro aromático. Ele tem um fundinho, ó, miscarado e amadeirado. É, mas lá no fundo ele tem uma coisinha gostosa que remete à infância. Sim, ele tem um cheirinho de limpeza bem gostoso, entendeu? É bem bacana. Então está aqui o seiva de alfazema, gente. Que é nessa tampinha aqui, ó. Mais ou menos assim. Aí, Nini, quando o Heitor tiver piolho, você já sabe. Não, ele não vai ter piolho, não. E está aqui, ó. Então está aqui, assim que é a apresentação dele, né? Seiva de alfazema, lavanda extra. Venda aqui, ó. Original, recuse, imitações, tá? A118ml da Colônia. Porque as imitações não matam os piolhos. É, deve ser por isso. Aí tem aqui até o preço dele que eu paguei, ó. R$13,49. Eu achava que ele fosse R$10 que eu tinha pagado, mas não. R$10 você pagou no Tabu. No Tabu. Meu Tabu foi R$10. Foi R$9 em alguma coisa. Eu sou muito ruim para preço. Não tem como. Então assim, ó. Aqui embaixo tem especificações. E o produto vem aqui, ó. Armazenado assim. Sério, gente. É um clássico. Galera, falem bem, falem mal. Brinque. Porque a gente brinca com a memoria olfativa. É, ele tá brincando. Então, dependente de qualquer coisa. Sério. Esse perfume já fez história na vida de muitas pessoas. Sim, todo mundo. Sério. Eu... Gente, eu me lembro quando ele era bem mais forte, gente. Ele era mais fragrante, como diz a Denise Ferreira. Mas tá aqui. Gente, olha. Eu queria comprar esse perfume. Eu já tinha um tempo, essa colônia. E eu não encontrava mais. Aí eu tava passando no supermercado. Quando eu vi aquilo, eu abandonei tudo. Fui e comprei. Não teve jeito. Então tá aqui, ó. O Seiva de Alfazema. Deixem aí nos comentários, galera, a sua experiência com a Seiva de Alfazema, né? Então aí vocês gostam ou não. Eu creio que todo mundo tem uma memória olfativa com esse perfume. Quem gostou dele, clica em gostei. Quem quiser compartilhar, compartilhe. Um forte abraço a todos. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.